DJ Carvalho, o bruxo da putaria Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachorrada Planetária, sua cachorra, você quer sentar na rula Planetária, sua cachorra, você quer sentar na rula Tá na rula, tá na rula Tá na rula, tá na rula Ela senta com vontade pros menor da facção Ela senta com vontade pros menor da facção Vai, rosta essa xereca no pereiro e fovidão Vai, 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 vai Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta DJ Breninho, porra O brabo da cachorrada Planetária, sua cachorra Você quer sentar na rola Planetária, sua cachorra Você quer sentar na rola Tá na rola, tá na rola Tá na rola, tá na rola Ela senta com vontade Pros menor da facção Ela senta com vontade Pros menor da facção Vai, roça essa xereca No pereiro e o povidão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau